O que é o príncipe? O príncipe é louco, vai ter uma assistência E se ela quer, nós pede pra população E se ela quer, nós pede pra tomar E ela não se senta Novia, bem que dê, o bem que dê meu bem Tô de calma, eu vou sair mais de um velho pra adotar Novia, bem que dê, o bem que dê meu bem Tô de calma, eu vou sair mais de um velho pra adotar Acabei de chegar, ganhei de um olhar Na conta do palimante, fizeram a verificar Vai impressionar, pra o vento sonar Vai lembrar e acordar pra fora, vai empurrar Se ela se secar, nós estamos lutando Se o moleque se tem a máquina de guimar Que é professor, que isso é de bom Tá ligando, tá ligando com essa discussão BH, eu e o MC e nós, mano Agora, vamos pelo hospitação Uma mensagem no meu item Onde vai ser o rolê Olha como é que nós tá Olha como é que nós tá Tá ligando na mansão Como vou chegar Tá ligando na mansão Tá ligando na mansão Tá ligando na mansão As roupinhas tão descendo Descendo até o chão Tá ligando na mansão Me chamando na mansão Demorou Esse é o monte padrão Alguém é desse jeito Inspiração pra vários Continuar É o clima da capital É o clima da capital É o clima da capital Já não toquei uma festa do velho Adorei no serviço O velho de outro É o clima do palimante É o clima do palimante É o clima do palimante É o clima do palimante